E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo certo e como você já deve ter visto aí no título, na thumbnail, hoje eu vou tentar, que é um desafio, tá? Vou tentar fazer um timbre com 3 minutos, tá? Eu vou colocar o cronômetro aqui, a gente vai ver se eu vou conseguir em 3 minutos ter um timbre legal. Eu gostaria já de deixar claro, tá? Que no final do vídeo eu vou falar, né? Sobre os pontos que normalmente eu utilizo pra conseguir chegar num timbre de uma forma mais rápida, né? Quando eu preciso ter um timbre mais rápido, como é que eu faço? E são também as formas que eu vou utilizar pra tentar fazer esses 3 minutos, eu não sei nem se eu vou conseguir. E aí a gente vai tá com as configurações da G5N, a parte externa vai tá dessa forma, ó. O boost, ele tá quase zerado, ele tá ali entre 7 e 8 horas mais ou menos, tá? O knob de boost, que é aquele lá de cima, na frente lá da G5N, debaixo do volume. Tone da G5N, eu deixei ele mais ou menos entre 10 e 11 horas, tá? Então essas são as configurações que eu vou tomar como referência as configurações externas da G5N e a partir delas eu vou criar o meu timbre ali, o meu preset, beleza? Obviamente, como você já deve ter visto, esse vídeo aqui vai ter muito mais do que 3 minutos, justamente porque 3 minutos é só a duração do teste, mas tem muita coisa legal acontecendo. Então se você não é inscrito, como eu sempre falo aqui no canal, se inscreve, cara, se inscreve aqui embaixo, ó, rapidinho, ó, clica no sininho também pra receber as notificações e não ficar por fora aí do que que tá acontecendo, a gente tá trazendo vários conteúdos legais, tem certeza que você vai curtir. Então já se inscreve, ativa o sininho e não esquece do mais importante. Cara, dá esse like aqui, ó, que o YouTube vai medir a qualidade do vídeo pela quantidade de likes, pela quantidade de joinhas que tiver aqui nesse vídeo. Então dá um like aí pra dar uma força pro canal, vou deixar passando também a chave do Pix, caso você queira ajudar o canal, né, eu abri recentemente essa chave, é só fazer um Pix pra essa chave aqui, tá? Vamos direto aí pro teste, então, agora você vai tá indo direto aí pra tela do meu PC, tá? Onde vai tá aberto aí o cronômetro, com uns 3 minutinhos ali, eu vou utilizar pra esse vídeo aqui, ó, o Guitar Lab, ó. Então já deixei ele aqui em branco, tá? Não tem nada e vamos direto pro teste, né? Então vamos lá. Começando, hein? 3, 2, 1, valendo! Ó, eu vou começar colocando um amplificador bem rápido aqui, ó. Vai ser o JCM800, beleza? Vamos colocar aqui agora o gabinete dele. Ou... faz comigo não, cara, faz comigo não. Aí, beleza, gente, já coloca o microfone que é o meu preferido aqui, já vou ligar também a microfonação. Já apareceu um ruidinho, ó. Vamos colocar aqui um ZNR, nesse primeiro aqui, ó. Beleza, já sumiu o ruído, não vou nem mexer no ZNR+, eu vou colocar um Gold Drive aqui pra depois dar uma empurrada na distorção do Ampli. Vou já desligar ele aqui e colocar por último também um delay que eu vou desligar na hora de... Vou colocar um delayzinho básico aqui. Beleza, ó, vamos até excluir esse último aqui que a gente não vai usar. Não tô conseguindo excluir, não vou perder tempo com isso. Bom, vamos lá. Tô começando. Tirando o delay. Vou tirar um pouquinho desse grave aqui que tá me incomodando um pouco. Vou subir um pouco. Vou tirar médio também que tá bem exagerado. Vamos colocar um pouquinho de agudo que tá faltando. E vou corrigir isso aqui também na presença. Ó, agora já começou a ficar mais interessante. Subir mais um pouquinho que a gente tem muito pouco tempo. Vou subir esse ganho aqui, ó. 1,85. Ó, aqui já ficou legal. Acho que eu vou tirar um pouquinho mais de grave, talvez. Agora vamos colocar aqui. Ligar o delay. A gente configura rapidinho o delay aqui, ó. Ó. Cara, eu acho que é isso aí, véi. Tirar um pouquinho da estridência. E do ganho. Já deu. Conseguimos no último segundo. Acho que agora ficou bacana. Vamos ouvir. Deixa eu só tirar essa notificação que eu coloquei aqui, ó. Vamos ver como que ficou. Vou tirar só o delay aqui pra gente ouvir sem o delay. Com o delay agora. Cara, ficou bem aceitável, né? É claro que com esse tempo que a gente teve aqui, foram 3 minutos. Fica bem em cima. Eu mudaria mais algumas coisinhas aqui nesse timbre. Mas eu acho que pra 3 minutos não ficou ruim, não. Ficou um timbre até que bacana, né? Escolhemos ali os efeitos de forma bem rápida. Inclusive, deixa eu apagar agora esse espaço vazio aqui que a gente não tá usando. Pra ficar mais bonitinho aqui na tela. Mas enfim, achei que ficou um resultado legal. É claro que eu acho que dá pra mexer mais nesse timbre. Dá pra chegar num resultado mais legal ainda. Porém, dessa forma aqui, eu já achei que dá pra fazer muita coisa com esse timbre. Tá? E agora eu vou falar sobre um pouquinho, né? Sobre esse processo, né? Sobre as coisas que eu fiz e que eu tentei escutar aqui nesse teste que eu fiz, nesse desafio. O primeiro lance aqui que eu acho que é importante, que eu sempre tenho falado aqui no canal, é a gente sempre ter a referência de timbre na cabeça. Então, a gente precisa saber exatamente onde a gente quer chegar. Quando eu tava com o preset vazio, eu já tinha uma ideia perfeitamente da onde que eu queria chegar, de como ia ficar minha equalização, se eu queria um timbre com mais ganho ou com menos ganho, se eu queria um timbre com aspecto mais agudo, né? Ou com mais médios. Então, tudo isso já tava definido dentro da minha cabeça. Então, esse é o principal, né? Eu acredito que é o item principal. É você já ter, antes de começar a mexer em qualquer equipamento, já ter o seu timbre na cabeça. E, normalmente, o segundo passo que eu dou é ouvir como que vai vir o som a hora que eu plugar a guitarra, a hora que eu começar a tocar, né? Então, vocês viram ali que eu coloquei todos os pedais que eu ia querer, e depois eu ouvi como que tava o som, antes de começar a mexer. Com esse teste que eu fiz, a hora que eu ouvi como o som já estava, eu já comecei a comparar com aquela minha referência que eu tenho na cabeça. Então, a partir dali, eu já comecei a pensar, ó, tá com mais grave, tá com mais agudo do que eu penso, tá com menos agudo, enfim. Eu já fui tirando as minhas conclusões das faltas e dos excessos, que eu acho que é importantíssimo a gente ter essa noção aqui. A gente saber o que que tem de mais e o que que tem de menos no timbre, a hora que ele chega pra gente, pra gente começar a partir daí. Colocar agudo, tirar agudo, colocar médio, tirar médio, enfim. Fazer as nossas equalizações, que é o momento, acho que um dos mais importantes. Então, você pode ter reparado, né? Claro que eu fiz agora de forma muito rápida, assim, sem ter muita tensão, mas eu sempre faço movimentos um pouco mais bruscos na equalização. Por exemplo, quando eu vou equalizar o grave, eu tento sempre fazer um movimento bem brusco. Pra quê? Pra eu já sentir como que tá funcionando aquele grave. Porque cada amplificador, cada equipamento que a gente pegar, ele vai ter uma resposta diferente de equalização, né? Talvez o grave de um pedal de drive, ele pode ter uma resposta diferente do grave do seu amplificador. Então, não é aquela coisa fixa, né? Que todos os graves vão funcionar exatamente da mesma forma. Depois que eu fiz isso, né? Com todos os parâmetros, então eu já vou começando a ter uma ideia do que eu preciso fazer pra realmente ter esse timbre do jeito que eu quero, né? Fazer os cortes e tudo mais. Então, depois disso, vocês perceberam que eu cortei grave. Cortei bastante médios, né? Porque o JCM800, a simulação do JCM800, ela já traz bastante médios. E a minha guitarra também tem bastante médios, né? É uma Lesbow que eu tô usando pra esse teste. Então, eu cortei bem os médios pra não deixar embolar o som, pra não deixar um som muito também carregado de médio. A questão dos agudos, eu dei uma ressaltada nos agudos, porque eu percebi que a hora que a gente tirou o médio, a gente, além de perder também um pouquinho do volume, né? Que o médio traz a guitarra mais pra frente, a gente ficou com um som um pouquinho mais opaco. Então, pra trazer esse som de volta pra frente, eu optei ali por aumentar um pouco dos agudos, que vai pegar uma frequência um pouco mais aguda, né? Os agudos mesmo. E também o nome de presença, que vai ser mais um médio agudo, né? Que vai trazer também esse som mais pra frente e vai tirar aquelas perdas que eu tive do médio. Então, basicamente, foi isso que, na hora ali, eu fui escutando e fui pensando. É claro que a gente não pensa com tantos detalhes. É muito mais uma questão de ouvido. E por esse motivo, eu acho muito mais importante do que conhecer a parte teórica toda da equalização. É muito mais importante você ter o seu timbre na cabeça e também saber escutar o timbre que você tem e comparar o timbre que você tem com aquele que você tem na sua referência. Pra partir daí, começar a fazer suas equalizações. E outra coisa que eu fiz aqui, que eu fiz bem rápido também, mas acho que se vocês voltarem o vídeo vai dar pra perceber, foi que logo que eu coloquei o pedal de drive, não sei se vocês perceberam, mas eu comecei o meu timbre sem o pedal de drive. Comecei somente com o amplificador. Por quê? Porque o pedal de drive também vai mexer com a nossa equalização. Então, antes de eu colocar o pedal de drive, normalmente, eu procuro equalizar o amplificador pra você ter uma base já equalizada. A partir daí, eu coloquei o pedal de drive e depois tentei chegar numa equalização parecida com o que eu tinha com ele desligado. Então, olha só que bacana. Eu fiz uma equalização bem rápida ali também no pedal de drive, mas já chegou num resultado bacana. E vocês podem perceber que a hora que eu liguei o pedal de drive ali no vídeo, nos três minutos ali, vocês podem perceber que a equalização mudou. O som veio um pouquinho mais pra trás, né? O som veio um pouquinho mais opaco. Então, eu fui lá, tirei os graves do pedal, um pouquinho de grave do pedal, se eu não me engano, e coloquei um pouquinho de agudo. Então, eu coloquei um pouquinho de agudo também pra já trazer esse som mais pra frente, que era o que eu tinha perdido na hora que eu liguei o pedal. Então, esse processo é muito interessante, é muito legal, não só pros pedais de drive, quando a gente coloca os pedais de drive, mas também eu sempre faço isso com qualquer pedal, né? Que tenha essa equalização, por exemplo, o Chorus, né? Que é um pedal que normalmente costuma trazer aí um tone de equalização. Eu também sempre costumo comparar. Então, eu escuto o timbre com o pedal desligado, depois escuto com o pedal ligado e procuro chegar num resultado bem parecido. Faço isso também com o pedal compressor, enfim, pra não dar diferença na hora que você ligar o pedal. Essa é a forma como eu costumo fazer, tá? E tem dado bastante certo. E aqui o último ponto do vídeo, que eu acredito que é o porquê que é interessante a gente saber chegar num timbre, pelo menos razoável, com mais rapidez, né? Com mais velocidade. Conseguir chegar num timbre legal sem dispor de tanto tempo. Principalmente pra quem toca ao vivo aí, muitas vezes a gente é submetido a situações onde a gente não vai passar o som, de repente não tem tempo de passar o som. Acontece algum imprevisto e você precisa se virar lá na hora. Mas aí muita gente pode até falar, Nossa, mas ô Vinícius, mas de repente... E se eu já for pro show com o meu pedal regulado, né? Com o meu amplificador já fazer uma regulagem em casa. Claro que regular em casa já ajuda muito. Porém, a gente sabe, como a gente já falou em vários vídeos aqui no canal, que cada lugar que a gente toca vai ter uma acústica diferente. Então, se de repente é um lugar maior, a gente vai ter uma reverberação. Se de repente é um lugar menor, pode ser que o som soe um pouco mais grave, né? Se o lugar tiver mais paredes e tal, pode ser que o som vai soar mais grave. Se estiver cheio, você vai ter um som. Se estiver vazio, você vai ter outra regulagem. Enfim, cada lugar vai demandar uma equalização diferente. Vai demandar alguns ajustes, tá? Então, é por isso que é interessante a gente sempre conseguir fazer esses ajustes de forma rápida. E muitas vezes também, pra quem toca, quem já tocou aí com som alugado, a gente vai chegar pra tocar e às vezes não vai ser o nosso equipamento, não vai ser o nosso amplificador. Às vezes você leva o seu set de pedais e acaba tendo de última hora lá que tocar num amplificador que você não conhece. E na maioria das vezes também sem passagem de som. Então, acontece muito isso também. Então, na hora ali, com questão de 5, no máximo 10 minutos, você tem que fazer o seu timbre soar legal. Eu espero que tenha ficado claro aqui pra vocês, que vocês tenham curtido o vídeo, né? A ideia, né? De criar um timbre rápido. Caso vocês curtam, né? Eu vou disponibilizar esse preset aqui que eu criei nos comentários. Aqui, vou deixar um link pra você fazer um download, caso você tenha curtido mesmo. Gostaria de agradecer você que ficou até o final do vídeo aqui. Eu vou deixar passando o meu Instagram aqui, caso você queira seguir. É só dar uma passada lá no Instagram pra acompanhar mais de perto. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Não esquece de deixar o like, que é o mais importante agora, tá? Pra você ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo pra mais pessoas. Se você quiser ajudar o canal, vou deixar passando novamente o Pix aqui na tela. É essa chave, só fazer uma transferência e um Pix pra essa chave, você vai estar contribuindo pro crescimento do canal. Pode ser qualquer valor, o que você puder. Mais uma vez, o meu muito obrigado pra você que ficou até aqui. E até o próximo vídeo.